Se nós olharmos nacionalmente, não há dúvida que a direita venceu a esquerda, ou seja, a direita é amplamente vencedora sobre a esquerda. Quando nós matizamos isto, ou seja, olhamos as várias nuances que há no interior de cada campo político, nós vamos encontrar que o bolsonarismo antipolítico, umas coisas meio até caricatas, anedóticas, que prevaleceram em 2018, já não tiveram muito espaço em 2020. Então eu diria que esta face da direita brasileira, a face mais selvagem, bruta, violenta, como disse até anedótica, saiu derrotada. Como o Bolsonaro é a expressão disso, não há dúvida que ele saiu derrotado. Agora, é importante lembrar que ele ainda está no governo e depende muito da sua condução, sobretudo da política econômica. Como eu acho que o governo vai muito mal, infelizmente, porque eu, como brasileiro, torço para que as coisas deem certo, mas acho que o governo é muito ruim e vai piorar. É um governo desacertado, desorganizado, desorientado. Não existe gestão em nenhuma área, muito menos na questão econômica. E por isso, imagino que a força de atração do Bolsonaro é declinante. Ou seja, 2020, a meu ver, é parte de um processo de decadência que irá até 2022.